e boa noite eu não tinha reparado mas olha lembra que eu coloquei aqui ó nessa xícara a semente da merrêmia tuberosa aquele dia a gente tem que puxar pelo vídeo para ver a data olha aqui ó como a minha nasce ela ó eu vou esperar abrir bifurcar a folha para ver realmente se é ela para a gente ver amanhã ela deve bifurcar mas é ela com certeza olha a minha nasce sim por isso eu acredito realmente que haja mais que um tipo de merrêmia tuberosa cipó café flor de madeira beleza que a gente já mostrou aí os amigos mostraram nos vídeos aí na cena deles ela nasce com duas folhinhas parecendo uma que que é aquele negócio como se fosse uma mamona né assim não foi gordinha a minha não ela nasce um cipó primeiro né olha aqui então vamos ver essa é a da xícara correta pois a gente vê no vídeo lá que tipo que eu coloquei aqui se foi a descascada ou o que pulando em sozinho aqui aqui tem outra ó lembra do vasinho marrom se não me engano o vasinho marrom foi o primeiro que nós plantamos não foi ó lá ó também tá nascendo né olha lá essa coisinha isso aqui é outra coisa tá não ignora mas esse aqui ó entendeu é da merrêmia tuberosa cipó café então a minha ela nasce assim ó esse cipózinho e daí ela abre a folhinha na ponta como se fosse a folha daquela planta que eu fiquei com medo no primeiro vídeo que eu fiz lembra que eu fiquei achando apavorada pensando que era folha da canábis sativa lá né maconha deus me livre guarde então a minha nasce assim ó sai da terra um paviozinho aqui ó só acho provavelmente vai ergar a sua olhinha aqui daí nós vamos acompanhar essa aí lembra que era a xícara o vaso marrom e o vaso preto correto então aqui no vaso preto eu tô observa isso aqui eu coloquei só joguei aqui por cima de merrêma tuberosa tá ignora eu joguei ela acho que ontem aqui em cima é que tem tantas aqui que eu só coloquei aqui não sabia o que fazer com ela daí eu coloquei aqui naquele mesmo dia não foi ó olha aí ela lançando o negocinho paviozinho igual aquela outra lá né tanto da xícara quanto do vaso marrom entendeu é isso que eu quero dizer pra vocês tem sim mais que um tipo de merrêma tuberosa na natureza e não é essa de querer dizer que eu falar que uma é falsa ou não é que eu não tenho conhecimento mas como eu disse com certeza tem mais uma qualidade da do cipó café flor de madeira a minha como vocês já viram no vídeo anterior disso aí ela é da flor amarela as outras eu não sei porque eu não tenho mas aqui então é pra mostrar e aí Ó, desde a semente Fazer adulto, ó Então, conforme foi falado já, né Esse meu cipó café, merrêmia tuberosa Ele nasce cipó mesmo O meu cipó café nasce cipó, olha aqui, ó O da xícara que nós plantamos aquele dia Estamos fazendo acompanhamento Olha, não tem aquela solinha redonda lá no pé dele Nunca teve, estamos fazendo acompanhamento, correto? Olha aí, ó Ó, já vai sair a folhinha bifurcada Entendeu? Não é aquela folhinha assim, dupla Que sai, sei lá, conforme, não sei explicar Aquela folha dupla não sai Ele é o meu cipó café Ele é cipó, entendeu? Vai sair sim a sua linha bifurcada Tá, da xícara Foi a que se desenvolveu mais, né Olha Esse é o da xícara Desenvolveu pra caramba Olha o do vaso marrom aqui Né Depois a gente vai comparar lá com o vídeo Ó, isso aqui, como eu disse É outra plantinha Não sei o que eu Simei aqui Esse é o cipó café Olha Não nasce folha dupla redonda embaixo O meu, não A gente sabe que, com certeza, há outras qualidades de cipó café O que eu acho maravilhoso Muito, muito bom mesmo Que aí as pessoas podem fazer cruzamento aí, né Com as sementes, fazer as experiências Esse é o terceiro vaso que a gente estava mexendo aquele dia É o vaso preto, olha E lembra que cada vaso foi colocado duas sementes Duas sementes, ó Esse cipó também é um cipó, olha Não há folhinha arredondada no pé dele, no caule dele Não, não tem esse pó mesmo Beleza E, ó lá, ó Folhinha aqui em cima já vem bifurcando também Vocês lembram que foi plantado em cada um desses Duas sementes, né Gente, mistério é esse Nenhum dos três germinados Duas sementes, até agora Pode ser que vá apontar mais pra frente Mas pensa que não, né Pra uma já tá daquele tamanho Qual mistério será? Hã? Qual mistério? Ah, então, pra comparar O outro cipó-café que eu tenho visto Das outras pessoas que postam Eles nascem assim, ó Duas coisinhas assim Isso aqui, como eu disse Eu não sei se é uma semente de mamão Ou o que que é Que tava ali Mas eu não plantei Provavelmente tava na terra Esse é o cipó-café, olha Então, olha o tamanho que já tá Vamos pegar a fita métrica e ver Quantos centímetros que já tá Olha, aqui em casa Como eu já cansei de falar É só eu e o meu filho Só que ele não está aqui Pra me ajudar O meu piazinho Então, eu vi aqui Eu dei uma leve esticada Parece que ela deu 24 centímetros Eu não sei Sozinha é difícil pra mim, né Então, vamos falar 23 centímetros Foi plantado no dia 2 de agosto, né Que nós fizemos aquele vídeo Ó, essa aqui, ó Aquela técnica lá Que eu acho que foi a Que usamos descascado com a Alicatinha, né Essa aqui que foi Eu não sei, bichada Não lembro Mas vamos ver no outro vídeo Ó, tá dando 18 centímetros Essa aqui E essa terceira Que deve ser a natural Sem procedimento nenhum Também germinou Na mesma época Tá dando 8 centímetros Então, todas as outras técnicas Que é a técnica de Lixar Descascar Arrancar casca Com alicatinho Todas elas funcionam E a forma tradicional também E germinam praticamente No mesmo tempo, não é A diferença é que essas Que foram com técnica Elas desenvolvem mais rápido Olha lá, ó Depois que germina Ela desenvolve mais rápido Beleza? Enquanto que a tradicional Também germina Porém O desenvolvimento dela, né É Mais lento Ok? E vou falar pra vocês Não coloquei adubo nenhum Porque eu não coloquei nada Nada Só esse cisco Foi terra do quintal mesmo Foi catando de qualquer jeito Com a colher e colocando E não adicionei nada Vitamina nenhum Um abraço pra todos Fiquem com Deus Tá aqui a flor, né De madeira Que depois que a florzinha A hipomeiazinha Do cipó Café seca Que é aquela flor amarela Lindíssima Que as abelhas se alimentam Daí vira Aparece isso aqui, ó E aqui dentro Estão as sementes Correto? E olha aqui A semente já fora da flor Correto? Aquilo é mucuna preta É Feijão mucuna prurins Ou mucuna preta Beleza? Mas aqui está O nosso Semente do cipó café Umas meio embolorando Por causa que Eu acho que pegou Umidade Eu deixei dentro Do saquinho Mas sem problemas Essas eu nunca envio Pra ninguém Esse tipo aqui, não Só envia as que estão Bem pretinhas Bonitinhas mesmo Entendeu? Só vão as de qualidade Mesmo Bichona Aqui, ó As brutona Essas aqui que vão Pra vocês Quando eu coloco Abraço pra todos Fiquem com Deus Até mais E Quiser semente Sementes É só Falar comigo Que a gente Então Finalizar o vídeo Aqui Mostrando pra vocês O seguinte Quando a xícara Tá com Trinta e sete Centímetros Essa aqui Tá com Trinta Deixar pra fazer hoje E Devo confessar pra vocês Que realmente Toda a xícara Acho que ontem mesmo De um dia De um dia pro outro Já seria até suficiente Mas E aí Como deve ser duas Em cada local A gente vai proceder assim Dessa forma Pra ver que já ficou Bonitinha, né Vamos ver Se eu não vai estragar A parte germinativa Da planta aqui A parte que ela Janina, né Nossa A unha não precisa nem falar Já é Tá molhinho Sério mesmo Tá molhinho Eita Bixinha Já até quebrou Um negócio aqui Não sei se quebrou Não se escapou Ó Ficou assim Então Vamos proceder Da seguinte forma Eu vou mostrar Só essa pra vocês E uma outra Vou colocar duas Tá Em cada local Nós colocamos no pote marrom Aquele dia Naquele pote marrom Duas, né Sem procedimento Sem técnica nenhuma Agora essa Nós vamos colocar duas Assim E eu vou colocar Nessa posição Tá Com o piquinho pra cima Então não sei qual é o lado Que ela vai terminar Então, olha Vamos lá Só colocar aqui Só a terra Com o piquinho tal mesmo Vocês não vão ver eu preparar duas Porque eu já mostrei Essa técnica aqui Então tá A outra É aquela que eu Desconseguei todinha No vídeo Com o alicatinho de cutícula Tá Ó Que eu falei Nossa, eu destruí a semente Ela ficou bem feinha Mas eu também Não vou desperdi o saial Pra ver se ela funcionaria Vou cortar da mesma forma A pontinha dela pra cima E essa parte aqui Pra baixo Vou cortar aqui Vamos acompanhar Tá Nessa xícara Agora vamos estar acompanhando Aqui eu vou fazer outra Também com o alicatinho de cutícula Igual Sem água E ali dentro Eu vou colocar Dessa que tinha na água Que eu coloquei seis Na água Vou estar enterrando Todas as seis Mas o que eu vou Fazer acompanhamento Com vocês É do vaso marrom Que foi simplesmente Pegar semente E colocar no vaso marrom Desse vaso preto Que é rascar na água E a gente Calou ela Calou não Lixou né Com a lixa Lixa dos 10 e 40 Eu acho que poderia Até ser mais fina Porque tá tão molhinho E o acompanhamento Dessa xícara aqui Beleza Que vai ser duas descascadas Com aquela alicatinha de cutícula Valeu Por enquanto é só Vamos ver o resultado Isso tudo aí Espero que vocês gostem Que vocês tenham gostado Que seja útil E a partir de agora A gente vai ficar sabendo Quanto tempo é germinar Cada uma dessas aí Ok